Oi, meninas do Tupon. As blogueiras precisam disso, meninas do Tupon. Que uma fale mal das outras. Se você grita, eu grito mais alto que você. Hoje, não. Mas geralmente, eu grito mais alto que você, tá? Estou aqui pra você também. Também tenho. Mesmo dedo que tu tem, eu tenho. Ai, gente... Essa nova fábrica, eu não vou coicotar daqui. Ela só está feita isso há muito tempo. Vocês toda hora me cortando, gente. Que ódio, que ódio! Como vocês podem ver pelo meu rosto, eu juro que está bem melhor do que no dia que aconteceu. Sofri um acidente. Olha só a polêmica. O youtuber Julio Molina sofreu um acidente de quadriciclo. E a blogueirinha fez um comentário que gerou revolta na internet. E por conta disso, os internautas estão pedindo o cancelamento da primeira blogueira do nosso país. Que ódio! Você aceita voltar o seu passado para entender o seu presente? Sim. Casa Vogue! É vocês! Vem a minha casa! Não, não. É o documentário. Vogueirinha. Ah, tá. Ai, entra, né? Ai, que saco. Andou num momento bom. O que vocês vão gravar? Não tô bem ainda. Não tenho noção da proporção que tá lá fora ainda, sabe? Eu sei que eu tô cancelada, né? Que eu fui tombada. Agora é esperar pra ver o que vai acontecer. Eu já fiquei loira. Agora eu vou fazer um vídeo pedindo desculpa pras meninas. E pros meninos também, tutupom. É só isso que eu sei fazer. Eu sou uma nova pessoa. Foi bom pra eu ter aprendido. Porque se não fosse esse cancelamento comigo, eu não teria aprendido nada. Mas tá muito difícil. Muita gente tá achando que eu tô sendo assessorada pra falar as coisas que eu tô falando e eu não tô. É eu mesma. Eu, eu, eu. Eu por eu mesma. Eu sempre fui assim. Nasci sozinha, sempre vivi sozinha. Não seria diferente agora. Hoje temos como convidada a influenciadora digital, Blogueirinha Pisa Menos. Obrigado, Auditório. Blogueirinha, aqui pra gente. Oi, meninas. Tudo bom, gente? Eu vejo mãe de pet no Brasil, não é levada a sério. Mãe de pet no Brasil, não é levada a sério. Ela que não tava aqui no Brasil, mas ela tirou um dia da agenda pra vir aqui comigo hoje fazer uma make. Tô aqui com a Blogueirinha de merda. Oi, meninas. Tudo bom? Ela cheirou. Por favor, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho medo. Não é sério. Obrigada, Brasil. Uhul. Conta um pouco da sua história. Como você se tornou a melhor do mundo? Eu comecei fazendo a chuca com garrafão pet na internet. E daí as pessoas que moravam em Los Angeles, elas gostavam muito. Tanto que saiu muita notícia, né? Que eu era tipo o Santos Dumont, sabe? Einstein. Porque ninguém tinha inventado a chuca com garrafão. E eu inventei. Então, meninas, esse garrafão é um garrafão pet, tá, meninas? Esse garrafãozinho, não sei se vai tá focando pra vocês, ó. Dificilmente vão encontrar aqui no Brasil. Eu ainda demorei um tempo, né? Eu precisei passar por muita coisa na minha vida até fazer o meu tutorial de make pra transar, que eu acho que é o tutorial de maquiagem mais visto do meu canal, da minha carreira. Essa make é pra transar, gente. Não se esqueça, hein? Porque se não for transar nem faz maquiagem. Não tinha mais visto assim. Ai, que delícia. Limpa, 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 limpa tudo. Vai. Olha, eu tava indo muito bem na minha carreira. Eu só não digo que é o auge, porque o BBB foi, né, na verdade, pra mim. Eu acho o auge de tudo ter participado. Só que dentro da casa, gente! Olha só isso aqui, gente! Linda, loira, maravilhosa! Agora eu sou Big Brother, menina! Eu sou BBB, tá bom, gente? Mas eu via que as pessoas estavam se aproveitando demais de mim, né? A Boca Rosa tava se aproveitando porque eu tava participando do programa dela. Eu tava muito amigo de todo mundo. A Anitta, eu participei do programa da Anitta. Todo mundo, então, fazia muito a questão de me ter em cada programa. Só que quando aconteceu tudo isso, eu me vi sem ninguém e sozinha. Foi isso que aconteceu. Eu tenho saudade de algumas coisas muito legais que a gente viveu, mas ela é uma pessoa difícil. Ela é uma pessoa conturbada. Ela é uma pessoa que mente. Ela é uma pessoa que te trata mal. E se você realmente é minha amiga, você deveria ter mandado uma mensagem. Amiga, tô mal. Vamos conversar. Por que você não fez isso? Ficaram todas caladinhas. Nem postaram o show no dia. Aí, na hora de me defender, ninguém me defende, né? Então, gente, fica de lição pra vocês, que a vida de cu é rola. Mas, em off, a gente foi aconselhar a blogueirinha. A gente blogue isso. No momento do cancelamento, é o momento que você tem que tirar a make. Tem que tirar a peruca. E pedir desculpas nos seus issues. E aí, o que ela fez? Ela desativou o Instagram, gente. Eu tomei a decisão de suspender meu Instagram pra parar de perder seguidores. Porque eu tava perdendo muitos seguidores e eu tinha muitas publics pra postar algum tempo depois. Então, eu tive até que conversar com as marcas pra elas não me abandonarem, pra elas continuarem. E, então, assim, eu evitei de perder seguidores. Mas, assim, não evitei tanto, né? Porque depois que eu reativei de novo, eu continuei perdendo, eu continuo perdendo até hoje. Você não sabe, né? Mas, pra uma blogueira, isso daí é o fim. É o fim de uma vida. Eu dei um cancelamento muito forte, onde eu perdi contratos. Eu perdi trabalhos, como vocês sabem. Perdi amigos, né? Com isso e tudo bom. Então, gente, esse cancelamento pra mim foi bom, sabe? Porque eu dormi. Eu tava muito estressada. E vocês me estressam demais, né? Vocês são estressantes. Zero surpresa, gente. Porque do jeito que andava, a gente sabia que uma hora ia acontecer. Então, uma surpresa não foi. Uma surpresa foi ter cancelado, né? Porque já tinha tanta coisa pior, né? Então, na verdade, o que foi surpresa foi o motivo. Sem querer. Querendo, a gente tem um poder nas nossas mãos, né? Quando a gente usa o teclado, a nossa ferramenta de trabalho, a gente, às vezes, fere as pessoas, né? Eu acho que ela fez por merecer. Mas, assim, eu sou contra a cultura do cancelamento. Essa é a verdade. E eu acho que é uma pergunta que ninguém te fez até o momento, Blogueirinha. Como o seu cancelamento impactou na sua vida? Você fica pensando, o que vai ser agora da minha carreira, né? Já que tá todo mundo parando de me seguir. Foi mais de cento e cinquenta mil seguidores que eu perdi. Assim, é que eu só não tenho. Cento e cinquenta mil, nem que cento e cinquenta mil eu tenho. Mas, se você vivesse disso, você ia ver. São muitas meninas. Meninos também, tuto pom, que param de te seguir e você fica no chão, sabe? A balada, sabe? Eu erro, gente. Parece que não, mas eu erro. E as pessoas não viram isso. Acham que eu sou perfeita o tempo inteiro e não dá. Às vezes, assim, dá pra ser perfeito no rosto. Ainda bem. Mas, no jeito de agir, nem sempre. Ah, até o meu nome já foi motivo de confusão, já. Acredita? E aí, eu tava fazendo esse job. E lá no job, tinha algumas mulheres. E elas estavam, elas mesmas, se auto-chamando de Blogueirinha. Mas, não existe nenhuma profissão. Absolutamente nenhuma profissão que, se você colocar no diminutivo, não. Você não tá diminuindo aquilo, né? Até... Então, não foi por causa da Blogueirinha. Não! Você está... Oi! Tipo assim, migos. Tudo bom? Eu tenho um cérebro. Oi! Muitas aí. Muitas não. Na verdade, uma só. Achava que Blogueirinha era um termo muito pejorativo, né? E eu sempre quis mostrar que, não, olha só, eu sendo Blogueirinha e de merda, né? Que foi assim que eu comecei a minha carreira, como todos os MCs. Também, gente, pude fazer sucesso, né? Pude fazer um grande canal, ser uma grande Blogueira e crescer tanto quanto uma Blogueira, né? Eu sendo apenas uma Blogueirinha. Então, eu acho que eu consegui mostrar que Blogueirinha não é uma ofensa. E sim, continua sendo uma profissão, continua sendo um jeito de viver, né? Um novo estilo de vida. Eu também já imaginava já que a Carol não quisesse participar. Eu era muito infantil na época, né? Na época que eu mandei ela calar a boca aí e tomar no cu. Eu era uma criança ainda. Eu acho que a Carol também podia ter entendido que eu tava começando ainda. Principalmente nesse ramo como Blogueira. Se ela já tava sendo Blogueira há tempo, ela deveria entender isso. Que, no início, a gente é assim. A gente quer falar mesmo, doa quem doer. Mas eu não tive essa oportunidade de me desculpar com a Carol. Porque ela me bloqueou das redes sociais. Então, eu nem sei o que eu falei a mais pra ela, se eu xinguei ou não ela. Devo ter, não vou negar, tá? Não vou mentir. Se hoje eu tivesse a oportunidade de encontrar a Carol, eu iria pedir desculpas a ela, a família dela. Porque eu sei que eu não fui legal com eles. Uma pessoa que entende coisas internacionais e brasileiras é Blogueirinha de merda. Por isso que a gente trouxe ela aqui hoje pra comentar os looks do evento com a gente, né, miga? É, mas eu não vou falar muito, porque eu ganhei o prêmio, tá, gente? Tem que ser juiz a casa, tuta paz. Gente, hoje eu tô aqui com os meninos do Diva mais uma vez. Olha, quase não acontece, né? Pois é. A gente mal se encontra, gente. A Blogueirinha não vai ter mais, tá? Vou deixar aqui claro, vocês já estão perguntando. Ninguém gostou da Blogueirinha, vocês odiaram a Blogueirinha, maltrataram, traumatizaram ela. Então não vai ter mais, é assim que funciona agora. Vocês xingam a pessoa, ela não participa mais do canal. Tô esperando a Blogueirinha entrar nessa live. Eu quero que ela se foda, eu quero que ela se foda! Eu tô muito magoada, eu tô muito chateada, porque eu não tava esperando. Mas ao mesmo tempo tava esperando sim, porque já faz muito tempo que a gente não tá se falando. E vocês que são minhas leitoras percebem isso. Oi, meninos, tuto pom. Oi, Blogs, tudo bem e você? Tudo bem? É, mais ou menos, né? Depois de tudo que aconteceu. É, a Maris que vem para o bem, né, Blogs? Acontece. Aprendizado, né? Aprendizado. Sai energias negativas. Uma nova mulher agora, né? É, pois é, né. Por conta do descuido de uma pessoa, agora nasce uma nova mulher, né? O seu, no caso, né? O seu próprio descuido, né? Meu descuido não, não fui eu que caí no chão. Não fui eu que caí no chão, me ralei toda, me ralei inteira. O descuido foi meu, não. Eu tô aqui linda e maravilhosa, ó. Minha pele tá perfeita. E mesmo assim, você não desce do salto, né? Foi cancelada, tá fazendo um documentário e não desce do salto. Não, Edu, não. Tem coisas que a gente às vezes tem que ser humilde pra entender o que tá acontecendo, né? Eu queria que vocês, na verdade, se explicassem, né? Explicassem, na verdade, algumas coisas pra mim e pro Brasil inteiro. Porque, querendo ou não, vocês me abandonaram no momento que eu mais precisei. Aqui, ó. Dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro. Mano, quer vir comer uma pizza aqui em casa? Sumiu. Desapareceu, entendeu? Porque eu tô de dieta. Primeiramente porque eu tô de dieta e não quero que vocês fiquem fazendo da minha cabeça não pra comer porcaria, tá? Primeiramente por isso. Nunca mais apareceu. Soltamos a mão mesmo. Não me arrependo de ter soltado a mão dessa pessoa, porque é uma pessoa ingrata. Uma pessoa também... Vai lá ver no Instagram dela se tem foto com a gente. Um monte de amigo que nunca ninguém nem ouviu falar. Um monte de amizade estranha. Eu postei no Dia das Crianças. No Dia das Crianças, eu postei fotos com vocês. Então, fala, fala que a gente não liga pra ela que a gente solta a mão dela. Ela é a primeira a soltar a nossa mão quando ela tem uma oportunidade. Agora que ela tá prejudicada por causa do cancelamento, ela quer voltar com a nossa amizade. A Anitta postou alguma coisa também pra te ajudar? Não, não postou. Mas a hora dela vai chegar, tá? A hora dela, na verdade, já chegou e ela nem sabe. Bom, já imaginava, né? Ela já não aceitou participar do Dia Frente com Blogueirinha. Programa que ia... Nossa, ia ser incrível. Todo mundo, na verdade, né? Tava querendo o programa e ela simplesmente não quis mais na hora. Então, eu já imaginava isso dela já. Amiga, fodeu. Que horas é seu programa? Resolvi ir pra Croácia na terça. Porque nessa hora eu vou estar no aeroporto. A gente não tem nada mais uma com a outra. Já teve muito no passado, né? A gente nenhuma gostava uma da outra. E é sobre isso, amiga. Beijo. Tchau. Um beijo, amiga. Tchau. Falsa. Falsa, falsa, insuportável. Falsa, 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 insuportável. Isso que ela é, tá? Mas hoje em dia tá tudo bem, gente. Eu perdoei a Anitta. Eu tive essa humildade internamente de dizer, Anitta, eu te perdoo mesmo, ela sem ter ouvido nada. Escolha entre as frases e complete. Eu preciso te dizer que... Eu finalmente tenho coragem pra te falar que... Eu acho que sua opinião é... Minha vida sem você seria. Nossa, dentre essas frases eu escolho... Eu acho que a sua opinião... Hoje é muito irrelevante, né? Ninguém mais leva a sério as coisas que você fala. Tá? É... Implicou demais com a Simone... Implicou demais com a Simone Simaria. Todo mundo sabe que eu sou fã da Simone. E da Simaria também. Então acho que você ter implicado com a Simone Simaria Foi um problema. E também com a Lud. Que a Lud tá num momento da carreira dela que tá muito bom. Então acho que sua opinião hoje não importa. E eu não te convidaria mais pro de frente com a Blogueirinha Caso eu fizesse ele. Só vou fazer ele quando eu voltar a ter 2 milhões de seguidores. E é sobre isso. A Blogueirinha ela não tem medo. Ela é muito destemida, né? E isso é o que as pessoas mais odeiam na Blogueirinha. Tá? Que ela fala a verdade na cara dura. Sem se importar com aquilo que as outras pessoas pensam. A Blogueirinha é assim. Não vou mentir que eu já esperava um dia ser cancelada sim. Até porque eu sou famosa, né? Se eu não fosse tão famosa, eu não iria esperar isso. Vocês não sabem o que é ter 2 milhões de seguidores. E por conta de um descuido de uma garota, tá? Que eu não dava a mínima. Eu perdi e nunca mais voltei a ter 2 milhões. Vocês não sabem o meu sofrimento, tá? Pior que a gente sabe, mana. Porque o nosso bateu 2 milhões e caiu também. Pra ver como a gente também é prejudicado pelo seu cancelamento. De tanto a gente andar com você, a gente também perde seguidores. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Não, tá bem não. Eu quero meus 2 milhões de volta, tá? Minhas públicas tiveram que diminuir tudo por conta disso. Eu só queria que as pessoas voltassem a me seguir no Instagram. Ter meus 2 milhões de volta. Será que isso é pedir muito? Acho que não, né? Tanto bom. Acabou? Vou fazer as outras também, que não caiu desse lado. E vocês, seguidores. Escreve o que eu tô falando, ó. Assim que ela pisar na Europa, esquece o canal dela, hein? Some vídeo, some postagem. Ela vai pisar na Europa, acabou o vídeo, acabou tudo. Tá? Então ela tá falando aí que ela quer internacionalizar a carreira dela. Ela quer farrear lá nas baladas que já estão abertas lá com vacina. Porque aqui ela vai sumir da internet. Jamais, Edu. É internet. Gente, eu sou blogueira. Eu nem posso sumir da internet. Até porque eu tô indo por permuta, tá? Se eu participar do terceiro corrida, vai ser pra falar isso pra essas meninas que estão começando agora. Pra elas conseguirem, do jeito que eu consegui, mudar a carreira dela e internacionalizar a carreira. É isso que uma grande blogueira quer, né, na verdade. Depois da sua própria linha de make. Eu quero, inclusive, até encerrar por aqui, tá, gente? Porque a gente não se resolveu em nada. Vocês não se desculparam por ter me abandonado no momento que eu mais precisei da minha carreira. Porque enquanto eu tava linda e maravilhosa, indo pro corrida, indo pra Oscar cantar, gerando meu talento pra vocês, tava tudo bem, tava tudo bom. Então, agora, gente, que eu tô… Porque ela nem foi no Dois Direitos, gente. Nem foi. Mas fui no Oscar, cantei, emprestei. Eu doei a minha voz, o meu talento pra vocês, tá? E vocês simplesmente, ó, na hora que eu mais precisei, vocês me abandonaram. Se você respondesse minhas mensagens, eu não ia te abandonar. Responda as minhas mensagens primeiro. Só por e-mail e pra minha equipe, por favor, agora, tá? Porque de vocês eu quero distância. Agora, eu quero distância. Blogueirinha, eu preciso te dizer que você é uma relaxada, você é uma porca, você é uma descuidada com a sua filha, entendeu? E por isso que você foi cancelada. Não vem querer colocar a culpa na gente, não. Aquela menina que está ali atrás, aquela menina que está ali atrás sofreu. Sofreu por meses, injustiçada. Os fãs estão já há muito tempo sinalizando que a postura da Blogueirinha não tem sido nada bacana perante a outras pessoas. A gente não vai colocar a Blogueirinha como jurada fixa, porque a gente entende que o Corrida das Blogueiras é algo que mexe com o sonho de muitas pessoas. E não são todas as pessoas, tanto que estão participando quanto as que estão assistindo, que entendem o humor da Blogueirinha. Não quero que vá lá nas redes sociais deles, enchem meu saco, para eles me pedirem desculpa publicamente, porque eles não vão fazer isso. Sete das minhas músicas? As minhas músicas mais famosas? Acho natural ela não querer participar. Eu já humilhei muito a Bianca. Você me abandonou no momento que eu precisei da minha melhor amiga, e você não estava comigo. Você sempre mediu o gol, você sempre mediu o gol. Estou bem nervosa para conversar com a Julie, porque desde o ocorrido, desde o acidente, a gente não conversou mais.